Se cai com Deus, ai, você não se cai com Deus, ai, nós com Deus, amor, também, ai, nós com Deus, amor, também, e quando vai, vai, você não se cai com Deus, ai, você não se cai com Deus, ai, nós com Deus, amando, ai, nós com Deus, amando, 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 É isso aí, no nome da Comissão Organizadora de Luiz Antônio ao Prefeito, ao Departamento de Cultura que Deus abençoe a vocês de Cajuru, os irmãos da terra que estão participando do 24º Encontro de Companhia de Vez da querida cidade Luiz Antônio no nome da Comissão Organizadora, nosso muito obrigado e já fica convidado se Deus quiser novamente para o ano que vem